É isso, começando mais um vlog um pouco chateado, estou sem acesso ao meu Instagram, ontem tivemos uma tentativa de hackeamento e eu fui querer me proteger, protegido de mim mesmo, agora nem eu consigo acessar meu Instagram. Então é isso, começando mais um vlog. Tá ruim, acordei, hein? Eu acho que eu não vou fazer treino longa até a corrida, fazer mais tiro que você acha? Ninguém está falando de tiro, estamos falando de outra coisa. Eu sei qual é a minha promessa. Eu estou aqui para cumprir. Eu fiz uma promessa. Vamos ver. O que você vai me dar seu cumprir? O que você vai me dar? Até bunda. Agora eu gostei. Essa promessa eu não te falava, meu irmão. Essa aqui está pronta. Dá uma chance aqui. Aqui. Vai limpar. Limpando. Mãinha, a gente usa os caras indicou. Usa... É um produto de limpar vidro para limpar lente. E fica bom. Tira as manchas. Aquelas marcas de dedo em cebola que atrapalha. Atrapalha? Só que está, meu irmão. Opa porra! Foi um pedaço de madeira aqui? Quero sentar. Está muito mola. E atrás eu gosto de dura. Bem dura. Se você levará para fazer um blog até o resto da igreja. Está certamente. Vamos lá para pegar o meu? Não, está. Tem ou não? Está churrando? Não, tem que chegar lá. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Então, você acha que precisamos ir mais forte? Ou você acha que você quer continuar com as forças? Sim, vamos testar assim para ver. Vamos testar assim. 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 finalizado, hoje pra mim foi um pouco mais curto as baterias eu não tô mais fazendo bateria longa eu tô com uma deficiência de vitamina o corpo tá um pouco fraco devido a ter puxado muito os treinos esses dois meses, então fiz alguns exames, a gente resolveu tirar um pouco o pé, descansar, repor essas vitaminas pra chegar 100% na corrida então fiz algumas bateriazinhas de tiro a gente testou bastante a suspensão gostei desse novo set que ele trouxe, então tô usando uma cone valve dianteira, uma original traseira mas com um setup novo então vamos com esse setup pra corrida agora já conseguimos evoluir, então vamos segurar esse setup pra não arriscar, mudar enfim, agora a gente faz um treino segundo e um terça descansa quarta, quinta noite a gente tá viajando é isso, tá chegando então vamos finalizando o vlog por aqui, vou tentar trazer um vlog da segunda e da terça um vlog só mostrando os dois dias e aí a gente volta com o vlog do fim de semana da corrida já, fechou? então é isso, tamo junto não esqueça de comentar aqui o que tá achando deixar o seu like, mandar pros amigos se inscrever no canal, certo? é isso rapaziada, tamo junto e até o próximo mais não esqueça de ver porque não aproveite, ó e aí a gente volta com o sit-ном e aí a gente volta com o outro